Cara, e como tem, né? Cara que não sabe se comportar, né? Não sabe se portar no meio de pessoas assim, né? Tipo assim, agora é a hora só de tu ficar quietinho e refletir, cara. E escuta e tenta ser uma esponja aqui, né? Absorve tudo que tu tá ouvindo aqui e leva pra tua vida. Acho que é isso que é um pouco da inteligência que a gente busca, né? Não é só falar também. E a gente como professor, tu começa às vezes a... Se tu entrar numa zona de conforto, tu acaba não querendo ouvir mais ninguém, né? Isso que é o problema, né? A gente tem que tá sempre domando isso que a gente tem dentro de nós. É tanta aula, é tanta gente que tu ensina durante o dia que tu acaba perdendo aquela identidade de ser aluno, né? De tu ter alguém que tu vai ouvir. Quem é que tu vai ouvir? Daqui a pouco fica até difícil de tu escolher alguém que tu respeite pra dizer assim, não, esse cara aí... E como é bom quando tu tem alguém que tu gosta de ouvir, né? Que tu tem pra recorrer, né? Tem momentos que tu diz assim, cara, eu preciso falar com esse cara. Eu preciso falar com alguém que me diga alguma coisa, porque eu tô... Às vezes a gente não sabe pra onde ir. E eu acho que isso... Por isso que eu falo desses caras que... Que se afastam dos professores, né? Isso é uma coisa que me irrita, sabe? Os caras, eles chegam na faixa preta, Agora, cara, que legal, nada te impede de tu andar com as tuas próprias pernas. Nós, como professores, ficamos felizes quando a gente vê... Quando eu vejo um aluno meu faixa preta indo dar aula ou abrindo uma academia, eu vou ficar muito feliz. Só que por que que tu acha que acabou a tua... Tu não tem mais nada pra aprender com o teu professor, então quer dizer agora que tu vai andar com as tuas próprias pernas, tu não precisa mais ter contato com ele. Eu acho que bem pelo contrário. Cara, eu tenho a minha academia há muitos anos, dou aula há muitos anos, e eu não consigo ficar longe dos meus professores. Eu tô na Sojipa, eu tô perto do Kiko, eu tô ali na Academia do Mário, porque são os caras que me ensinaram, são os caras que me guiaram, não tem como eu não beber mais da fonte, né? Independente se eu tenho meus alunos, meus amigos, as pessoas que eu tô à frente ali, digamos assim, mas, cara, eu tenho que buscar em algum lugar. Não adianta eu me afastar, porque só quem tem a perder sou eu, sou eu. Então acho que os alunos que se afastam dos professores, eles não estão sendo nada inteligentes. E não estão sendo gratos, né? Eu acho que o Fábio, ele fala uma coisa que até esses tempos, eu falei lá pros professores, assim, e esses tempos não, já faz uns dois, três anos, e eu vi que alguns assim ficaram, não, mas não sei se é bem isso, mas pra mim é muita verdade. Ele fala assim, ó, que a gratidão, porque eles estavam conversando, porque muitos caras já foram treinar com eles e saíram. Agora tem a indrinha arte, enfim. Teve aquele racha que teve da Aliança lá, que foi uma coisa que quebrou eles há muitos anos atrás, né? E ele fala uma coisa que veio pra mim a maior verdade, assim, ele fala assim que a gratidão, ela é muito melhor pra quem tem do que pra quem recebe. É. E daí as pessoas falam... Não quer dizer que não é bom tu receber a gratidão de alguém, né? Mas tu não pode esperar. Tu não pode esperar. E aquele cara, e eu entendo a frase porque, tipo assim, ó, quem tem a gratidão, ele vai ser muito mais beneficiado do que propriamente pra quem recebe. Exatamente. Porque as portas pra ele vão estar sempre abertas. Sim. Entendeu? Agora aquele cara que o cara não tem a gratidão, que tu faz tudo pro cara. O cara é maior educado contigo, ou o cara vira as costas pra ti. Ou ele te usa até quando ele pode, depois... Exato. É. Tu até pode oportunizar de novo pro cara ter mais... Mas nunca mais vai ser o mesmo relacionamento. Nunca mais. Não tem como. Depois quebra o cristal, não tem mais como, né? Exato. Então, tipo, é mais ou menos por aí, né? Que nem às vezes eu vejo, assim, vários caras de uma mesma equipe, saem da equipe, às vezes não na mesma época, assim, em várias épocas diferentes, e vão treinar numa outra equipe. E o cara olha, se todos esses caras tivessem ficado naquela equipe, aquela equipe ia ser forte. Meu Deus, é isso. É, e os caras só foram enfraquecendo, foram enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Enfim, melhor pra equipe que tá ficando cada vez mais forte, né? É.